Olá pessoal, eu sou Marcelo Alves aqui para explicar mais uma questão de multiplicação para vocês, tá? Então, quem está chegando agora, não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, tá? Dá um like aí para ajudar a gente a continuar a fazer esse trabalho, tá certo? Então, agora a gente vai fazer uma multiplicação usando dois números no multiplicador e três números no multiplicando, ou seja, 756 a gente vai multiplicar por 83. Então, vamos lá, 3 vezes 6 dá 18, então, ó, 18 eu vou colocar 8 aqui, que é a unidade, e vai subir 1 para cá. Então, 3 vezes 6, 18, fica o 8, sobe 1. 3 vezes 5, 15, com mais 1 que subiu, 16, aí eu vou colocar o 6 e vai subir 1 para cá, para cima do 7. Aí, eu vou multiplicar agora 3 por 7. 3 vezes 7 dá 21, com mais 1 que subiu, 22. Agora, eu vou colocar o 22 todo aqui, porque não tem mais números para cá, para subir o 2. Pronto. Então, eu multipliquei o 3 por 756, deu esse número aqui. Agora, eu vou multiplicar o 8, porque aqui a gente multiplica o 3 por 6, o 3 por 5 e o 3 por 7. Depois, o 8 por 6, o 8 por 5 e o 8 por 7, tá? Bem passo a passo, tá certo? Então, vamos agora, 8. 8 vezes 6 dá 48. Como eu estou multiplicando o 8, o primeiro resultado da unidade vai ficar aqui embaixo, ó. Tem que ficar sempre uma casa aqui, ó, depois, tá certo? Então, 8 vezes 6 dá 48, vamos colocar o 8 aqui e vamos subir o 4 para cá. Eu, agora, não vou usar esse 1 mais, ó. Então, vai ficar 8 vezes 5, 40. Com mais 4 que subiu, vai dar 44. Então, fica 4 aqui, ó, e vai subir 4 para cá. Mais uma vez, não vou usar esse 1 agora. Aí, eu vou fazer 8 vezes 7, dá 56. Com mais 4 que subiu, vai dar 60. Aí, eu vou colocar o 0 e vou colocar o 6. Pessoal, outro detalhe importante é o seguinte. Coloque sempre, ó, o número abaixo do outro, ó, certinho, para dar tudo certo na hora da soma, tá certo? Essa casa aqui ficou vazia, o que a gente faz agora? Terminou a multiplicação, a gente vai somar. Então, o 8 aqui, a gente pode abaixar. 6 mais 8 dá 14, então, fica o 4 e sobe 1 para cá, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Então, fica o 7 aqui. 2 mais 0, dá 2. E abaixa o 6. Quando finaliza aqui, pessoal, o que a gente faz? Da direita para a esquerda, a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. Coloca um pontinho aqui. Não é obrigatório colocar o ponto. Agora, não pode colocar a vírgula, tá, pessoal? Vírgula, só coloca quando o número é decimal. Como aqui são, ó, dois números inteiros no multiplicador e três números inteiros no multiplicador, o resultado vai ser o número inteiro. Então, para eu saber qual é o valor final, eu conto, ó, da direita para a esquerda, eu vou contar 1, 2, 3 e coloco um pontinho. Então, ficou 62.748. Então, quanto é 756 multiplicado por 83? Vai dar 62.748, tá certo? Então, tá aí mais uma continha de multiplicação. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, dê um like. Outra coisa, pessoal, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão e queira que eu te ajudo a fazer, manda uma mensagem lá no meu canal pedindo, professor, tem essa questão aqui que eu quero entender, esse tipo de conteúdo, manda aí, a gente responde para te ajudar, tá certo? Então, um abraço, até mais. E aí, vamos lá. Obrigado.